E fala pessoal, estamos começando aqui com mais um vídeo e dessa vez galera eu trago a continuação da nossa série Tibia do 0 ao 1000 Então pra você que não me conhece, eu sou o Michael e bora lá pro vídeo Bom galera, no nosso último episódio nós tínhamos terminado o episódio level 58, quase level 59 de quebra Nós continuamos profitando e também fizemos um pouquinho de gold Se você se interessa em assistir esse último episódio, basta clicar no card aqui em cima ao final do vídeo Que vai ter o link do último episódio e também da playlist desde o início Se você quiser acompanhar desde o início, basta clicar ali, a playlist está organizadinha, você vai ser redirecionado Também nós temos duas séries que nós estamos rodando agora, que é uma série focada em bestiário para paladino E também a série de quests desconhecidas e bizarras Te garanto que tu vai se divertir muito com essa playlist ali Basicamente é mostrar quests que provavelmente você não conheça dentro do Tibia Ou também que são quests ruins mesmo, tu pode entrar ali e te garanto que tu vai gostar Bom, um pequeno disclaimer também é que alguns episódios aqui foram regravados Por questões que quem assistia no celular ficava muito ruim com aquele efeito de luz e sombra Então eu tirei e aproveitei para regravar isso também Bom, nós começamos o episódio rodando as preys como de costume Acabou que nós conseguimos uma prende 10 estrelas de loot nos Bonelords Pensei, cara, vou pegar, vou caçar Bonelords, vou ficar rico, bater 25kk e já comprar 3 char level 300 Claro, brincadeiras à parte, nós fomos para a Liberte Bay e com a prende elite ativada Fomos caçar ali nos Bonelords mais Elder Bonelords na caverninha de Liberte Bay Basicamente é o seguinte, essa caverna aqui você vai ter de Bonelord, Elder Bonelord e Brindeth Também tu vai ter Gazer, são 4 tipos de bicho e você pode caçar ali Nos levels iniciais, como é o nosso level, tu vai caçar nos Bonelords e Elder Bonelords mais Gazer Quando tu for level mais alto, eu diria que para o level 80, quando tiver as últimas potas Ou até level 90, quando pegar as Crystalline Arrows, tu pode começar a matar os Brindeths O lucro é bem bom ali Então a gente ficou na primeira parte e começamos a caçar Eu pegava todo o primeiro andar da cave e descia no segundo andar Para matar os Elder Bonelords mais os Bonelords que tinham ali Quando terminava tudo, eu voltava e fazia toda a rotação de novo Foi uma hunt bem bacana, foi uma hunt bem tranquila de fazer E também de quebra a gente aproveitou para pegar o level 59 Que nós tínhamos quase pego lá no episódio passado Que acabou faltando supply e etc e tal na tumba de Edron ali Basicamente aqui, a hunt eu fiz 53 minutos de hunt A XP ficou em média de 80,6k por hora na HAL O lucro que eu achei que fosse dropar muita coisa por causa da Prey Lute Cara, eu dropei acho que uns 4 na verdade No final deu 39,2k de lucro Cara, foi uma hunt péssima Já teve vezes aqui que eu cacei sem prey e fiz mais de 150k Então tipo, no dia estava muito azarado E não foi por falta de tentativa A gente caçou bastante tempo ali Mas enfim, paciência Totalizando o nosso indicador de 739 de gold por minuto Bem ruim, mas pelo menos pegamos o level 59 Enfim Na nossa segunda hunt que a gente decidiu fazer A gente voltou lá para Ancramoon No Forbidden Temple Lá nos cults de Ancramoon mais precisamente A gente resolveu voltar fazer uma hunt ali Que nós já tínhamos feito nos episódios passados É uma hunt que eu gosto de fazer Porque você consegue, além dos cults, você consegue adiantar bastante o bestiário dos Lizard Templar E dos Lizard's Innate Charming Se você quiser subir no primeiro andar ali, no menos um Você também consegue matar vários Lizard's Sentinela Mas enfim, basicamente eu fico só no andar de baixo Só no templo onde tem os cults Então basicamente eu vou indo ali, matando tudo com calma, claro E depois eu desço lá na parte de baixo Que é a parte mais difícil né Que cabe um adendo ali Geralmente quando eu desço ali, que nem eu tinha falado Quando tem bastante cult azul Eu boto o stealth ring Pra não ser incomodado pelos sumos do cult azul Aqui a hunt também foi bem tranquila A XP é bem legal O profit às vezes dá um profit bem bom Nada se comparado aos cults de Ancramoon, claro Mas dá um profit legal E tu consegue upar legal Basicamente eu acabei rodando no dia Uma prender loot nos cults azul Então eu achei que fosse fazer uma profit acima da média Mas aconteceu que também estava com azar Peguei, claro, o level 60 nesse meio tempo ali Mas a hunt durou 43 minutos 103k,4 de XP na HAL E o lucro ficou em 80,7k Totalizando no nosso indicador 1,87k por minuto Um pouquinho acima da média Nada de muito espetacular Esperava mais por causa da prem Mas enfim né Tem horas que realmente Não dá sorte ou não dá sorte Nem comprei Parece que nesse episódio vai dar sorte Mas enfim galera Depois disso Eu estava saindo do Ancramoon Pra tentar achar uma outra hunt Estava tentando pegar a Yalahai E dei de cara com o Yazir O Yazir Pra você que não conhece Ele compra produtos de criatura Ele compra basicamente Quase todos os produtos de criatura Que tu dropa Não é todos Mas a maioria Ele acaba comprando Aproveitei pra pegar Todo aquele estoque que eu tinha Que eu acabava só jogando Dentro do baú E nunca vendia E acabei vendendo Deu ali mais ou menos Uns 34k Depois que eu vendi tudo Não foi lá Grande coisa Até porque eu não tinha Muita coisa acumulada Geralmente eu opto por caçar Bastante criatura Que tem item de imbuement Então eu já acabo vendendo No marketing Os que são vantajosos Mas enfim Deu pra contribuir Com o nosso profit Desse episódio Depois disso Eu consegui a tão sonhada Hunt dos cults de Alahar Tive que acordar 6 horas da manhã Cara É a primeira vez Que a gente caça Com esse personagem Aqui Os cults de Alahar E tu vai perceber Bastante As outras Hunts De cult Basicamente o seguinte Geralmente a gente pega O menos 2 Menos 3 E menos 4 Apesar de que Quando tu é level 90 Com Crystalline Arrows Você mata muito mais Faz muito mais profit E você faz muito mais EXP também Mas mesmo no nosso nível Já dá pra profitar legal Eu acabava pegando O menos 2 Menos 3 Menos 4 Matava tudo Depois na segunda volta Eu só ficava No menos 4 E menos 3 Ia pegar só o menos 2 Pouquinho pra dar tempo De dar o respawn Dos cults Eu queria aproveitar O cults azul Que aqui tem Grande quantidade Claro que nessa hunt Aqui Tu tem que cuidar Bastante Pra não lurar Serpentes Pau Se tu é level 90 A mais Tu até pode trazer Umas Firewall E ficar matando As Serpentes Pau Mas se tu é level 50 E pouco Que nem eu 60 Cara Tu é bem provável Que tu possa morrer ali Fora que daí Tu vai acabar Pegando Lurando um cult azul Ali E ele vai te deixar Bem muito provável Se fugir Tu pode morrer bem fácil Tem que cuidar Essa parte Mas enfim É uma hunt Bem tranquila Porque ela é composta Somente de cults Então tanto pra fazer O bestiário Quanto pra fazer Profit Ela é bem bacana Pela O excesso de cults Azuis ali Infelizmente eu tinha rodado A prey Não tava mais com a prey Porque foi pro outro dia Já tinha meio que acabado E tal Mesmo caçando sem prey Eu acabei Eu acabei Conquistando o nível 61 E cacei 42 minutos Que foi o tempo que deu Depois eu tive que trabalhar E tal Não deu pra continuar ali Mas Nesses 42 minutos Eu conquistei 133k de XP na Hall Ou seja Bem maior Do que os cults E olha Se eu tivesse Level 90 Mais com cristalina Tu vai ver Que tu bate 200 300k fácil Aqui 300 nem tanto Mas 200 Tu bate fácil Ficando no nosso indicador 2,75k Por minuto Bem melhor O indicador Ficou bem acima Da média E foi bem legal De caçar ali Espero conseguir Voltar Algum dia Ali Mas brincadeiras A parte O cults de Alahara É muito bacana É o melhor mesmo Disparado Ele é o melhor Lugar pra se caçar cult Porque é perto da cidade Dá mais XP Dá mais lucro Enfim É bacana Depois disso Eu queria ir caçar Tortoise Não vou caçar nesse episódio Vou deixar pra próximo Mas eu iria adiantar E fazer a Eleonore Quest Que é Basicamente Vai te dar acesso A ilha de Meriana E quando tu finaliza Essa Eleonore Quest Tu tem acesso também As ilhas Onde tu vai caçar Tortoise Basicamente Eu vou falar De uma forma resumida Aqui Até porque Não é um tutorial Primeira missão Você vai falar Com a Eleonore Ela disse que perdeu O ringue dela O anel dela E você vai ter Que recuperar Então tu vai precisar De um reiki Que é um negócio Que você compra Lá em Venore E tu vai subir Numa montanha Aqui mesmo Em Liberty Bay Com o Echane Rurupi Etc e tal E tu vai recuperar O anel No segunda missão Você vai ter que pegar E levar um dinheiro Pra Charlotte Que é o NPC Que vende Magias pra Druid Aqui em Liberty Bay Mesmo E depois que tu Finaliza essa daí Ela vai te dar A senha Que tu vai falar Lá no Capitão Cruz Rolf E você vai Aprender a Peg Leg Que basicamente É a senha Que tu vai utilizar Para ir lá Pra Meriana Depois que tu Acessou essa ilha De Meriana Já poderia Caçar o Gargolio O Tempo Que é uma hunt Bem bacana Pra Mage Principalmente Mage Level 30 a mais Que você pode pegar E caçar na GFB Aqui Dá uma XP Muito boa Cara É uma XP Bem bacana mesmo Mas Você vai ter que Falar com o Capitão Rain Do Striker Depois tu vai Na sereia Que tem lá no norte Depois tu volta Falar com o Dijin Depois fala com a sereia De volta Depois volta Falar com o Dijin Pra depois Falar com a sereia De volta Cara Tu vai ficar Indo e voltando Umas 3, 4 vezes Mas mesmo assim Depois que tu Aprenda o caminho Acredito que Uns 20, 25 minutinhos Tu já faça E já termina Essa quest Ali Depois disso Você pode pegar E caçar Nas tão famosas Tortóges Que é bem bacana Caçar lá Futuramente Eu vou caçar lá E daí eu Pego e atualizo Vocês Nas hunts Nos próximos episódios Mas basicamente Finalizado Essa quest Ali Eu acabei Indo caçar Em outro lugar O que eu Decidi caçar Foi voltar Lá para Forest Fury De Carlin Aproveitei Que tava O respawn vazio E eu queria Terminar esse bestiário Ainda tá um pouco Longe Mas enfim Nós vamos caçando lá É um lugar Que dá uma XP bacana É uma hunt Como eu digo Pra vadio Porque tu só Bota o stealth ring E vai matando os bichos E nem bola É muito difícil Você morrer ali Cara Pra morrer ali Tem que cair a internet Tem que tá level baixo Na preta Não tem É muito Os bichos Não batem muito E com o stealth ring Você não tem aquele problema Dos debuffs Não vou me prolongar muito Porque é uma hunt Que eu já trouxe Várias outras vezes Aqui Então só vou dar uma recapitulada Cacei ali E acabei conquistando O level 62 E olha que coincidência E olha que coincidência Eu caçei 1 hora e 2 minutos Ou seja 62 minutos Galera Então caçando esses 62 minutos Eu fiz uma média de XP Nahal De 79k O lucro dessa vez O lucro dessa vez Cara foi absurdo Eu não tinha premia nada Mas eu fiz 234k de lucro Muito mais do que eu fiz Nas outras vezes ali Totalizando no nosso indicador 3,7k por minuto Ou seja Ele superou os cults de Yalahar Que geralmente Dá muito mais lucro que ela Enfim Foi bem bacana Foi bem tranquilo É uma hunt bem legal de se fazer Eu gosto muito Principalmente quando está meio Tipo Ah não quero me arriscar A internet está meio ruim Tu pega a box Stuffing Vai lá e Só alegria Mas enfim galera Foi bem bacana de caçar ali E com certeza Eu vou ter que voltar mais vezes aqui Pela questão do bestiário Agora está lá na reta final Matei 700 De cada criatura ali Então a gente vai terminar Esse bestiário logo logo ali Por fim ainda nesse episódio A gente vai fazer mais uma hunt Que é A hunt em Yalahar Lá no Arena Quarter Que é nada mais nada menos Que os Mutated Tigers Ali na Arena Quarter Em Yalahar Essa hunt aqui Eu não tinha feito ainda Eu poderia ter feito bem antes Ela pertence ao lado de 50 Já pode fazer A XP dela é bem bacana E não é muito difícil de executar O que as vezes é complicado É que tem bastante concorrência E no meu mundo Cara Já fazia mais de 3 meses Ou eu trouxe 115 120 Strong Mana Potion No dia Para poder caçar aqui E o restante tudo em Arrow Então tu vai descer lá Ela é bem perto do DP É bem tranquilo de caçar ali E tu vai abrindo as jaulas E tu vai matando Os Mutated Tigers De 1 a 1 Ela é bem tranquila Uma hunt bem dinâmica De vez em quando Eles ficam invisíveis Mas é questão de tipo De 2, 3, 4 segundos Ele já fica visível novamente Se você quiser O ideal seria fazer o seguinte Você dá um hit E já dá Echorikon As vezes ele fica invisível Toma o Echorikon E já tem que pegar E ficar visível novamente Porque qualquer dano Que ele toma E quando está invisível Ele volta A ficar visível Basicamente a hunt é isso Tu vai ficar rodando A questão das jaulas E no nível goto Ele é suficiente Você consegue matar Não vai ter falta de respawn Bem difícil de faltar de respawn Aqui nesse andar Também tem um Dead Gladiator Mas é o único Um Dead Gladiator Eu não desço no andar de baixo Porque daí lá Vem bastante um Dead Gladiator Tua XP é incrível Se tu resolver matar em área E resolver matar lá Só que daí Já é meio arriscado pra mim Não iria me dar lucro E a XP talvez Não sei Faz tanto tempo que eu não caço ali E eu nunca cacei de paladino Que geralmente apanha mais Por causa que ele não usa shield Então eu optei Por ficar só aqui Nos multa TED mesmo Huntzinha básica Ele profite E ao final Eu acabei pegando Level 63 Conquistando mais Um nível pra esse episódio Nossa Esse episódio até que rendeu A nível Maiko Rendeu Geralmente é 2, 3 Levelzinho Dessa vez eu peguei E conquistei 5 níveis ali Chegando cada vez mais perto Do nível 80 Tu vai ver a hora Que chegar na Dumble Daí na Dumble É uma maravilha Mas enfim galera Eu acabei caçando 46 minutos Que foi o conto Que durou meu supply As minhas Strong Mana Potions Acabaram E eu tive que sair Fiquei na experiência 123k D XP Na HAL A hora Um pouquinho menos Do que os Cuts de Alahar E fiz 69,8k De lucro Totalizando No indicador 1,51k Ou seja Mais ou menos O lucro Na média Geralmente As hunts Que eu acabei fazendo Ficou esse Na média Nem mais Nem menos Isso porque Estava meio desvalorizado Do Saber Litufe Mas Se desse sorte De pegar Valer 5,6k Que nem tem mundo Que vale Daí tu faz um profit Bem absurdo Daí é bem bom Daí vale bem Mais a pena Tu caçar aqui Mas enfim galera Trazendo agora A progressão Do nosso personagem Nesse episódio A gente começou O level 58 Conforme eu havia dito Acabamos o episódio O level 63 Conseguimos Um par bem Pegamos várias Ventes boazinhas De experiência E deu pra aproveitar Bastante Mais do que o episódio Passado Nossos skills Acabaram aumentando De 82 Barra 69 Pra 83 Barra 71 Acabamos conquistando Um skillzinho Ali no treino Offline Os nossos Bestiários Points Ou seja Nossos Charme Points Não aumentaram Eu estou com Bastante bestiário Começado Que eu vou tirar Um episódio Só pra terminar tudo E também Várias coisas Que a gente começou Por exemplo Muta TED Cult E as Forest Fury É tudo mil criaturas Pra matar Então tudo demora mesmo É bastante demoradinho Principalmente nos lugares Onde a gente caça Ali né Então vai ficar Por isso mesmo Já o nosso Gold Nós acabamos Profitando bastante Principalmente nos cults De Alahar E também Nas Forest Fury De carne Nós passamos De 1,3kk Pra 2,3kk Ou seja Quase 900k Teve 200k Das Forest Fury Teve 100 e poucos K Dos cults E também Eu acabei Entre meio tempo Teve um dia Que eu fiz Os Gold Tokens Que eu vi Que tava valendo a pena E fiz 180k Vale uma pequena ressalva Eu já falei Nos outros episódios Pra não deixar muito longo Eu só vou dar Uma recapitulada Peguei Comprei os Gold Tokens Vendi no Market Deu 180k de lucro Isso também Ajudou bastante E por fim Nossos equipamentos A partir de agora Provavelmente Não vão mudar Então eu só vou dar Uma recapitulada Ali né Nós temos A Wood Cape Paladin Armor Blue Legs O Composite Orn Ball E as Onyx Arrow Juntamento com a Ball Claro Pro futuro Eu quero pegar E fazer Embuidment Que já tá passando Do tempo Cara eu ia fazer Level 50 Fui caçando Não deu tempo Esqueci Eu vou ver Se pros próximos episódios Já faz simbui muito logo Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Do nosso episódio Foi um episódio Onde eu tentei Upar bastante nível Tentar dar uma adiantada Nesse level Porque agora A gente já conseguiu O profit Que a gente precisava Então é interessante Nos próximos episódios Provavelmente vai ter A Double XP Então a gente vai Upar muito mais rápido E vamos aproveitar isso Espero que vocês tenham gostado Como eu tinha dito Lá no início do vídeo Se você se interessa Em assistir mais Vídeos Desta série Basta clicar No card aqui em cima Que tem a playlist Desde o início Da nossa primeira temporada O chard criado Totalmente do zero Sem investir Tibia Coin E nós parando Nesse nível Que nós estamos agora Também nós temos As quests Desconhecidos e bizarras Que é uma série Que eu amo fazer Porque tem muita quest Que o pessoal não conhece Ou que caíram No esquecimento Com o passar do tempo E tem umas quest Bem ruins também Que vale a pena Você conferir Fora isso Se tu quer fazer bestiário Basta clicar ali em cima Nós temos a playlist bestiário E por hoje é só Que Deus abençoe você E até o próximo vídeo Valeu galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo